Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Chassi e olha onde eu tô hoje! Comemorando os 200 mil inscritos, eu vim fazer uma transformação. Mas antes da gente começar esse vídeo, se liga nesses recadinhos super importantes. Já deixe seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal pra todo dia que eu lançar um de novo, a gente ficar coladinho. E vocês, gostam de ir no salão? Eu quando vou no salão, gosto de pintar a unha, fazer meu cabelo. Mas vocês ainda não sabem, o que eu vou fazer aqui vai ser surpresa. Vocês só vão saber no final do vídeo. Mas se você já tiver aquela ideia do que eu vou fazer, vai lá no Insta e escreve lá nos comentários. Quero ver você acertar, hein? Eu tô aqui com a Tia Carol, dona do Espaço Dão Doca. Oi, gente! E eu tô lavando meu cabelo pra começar a transformação. Tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar, hein? Ai, a água tá geladinha! Mas, Carol, pode raspar a cabeça com o cabelo molhado? Pai! Será que é essa a transformação que ela vai fazer? Pai, que isso, Pai? Será? Não é isso não? Não! Eu queria fazer tipo jogador de futebol, aquelas duas linhas aqui assim, maneiras. Não, 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 eu não acredito. Não pode? Não, ai, tá mais gelada, tá congelada. Lulu, a água tá gelada, né? Tá. Então, a água gelada é a melhor água que tem pro cabelo. Por quê? Porque ela dá brilho A água quente, ela deixa o cabelo Sem vida, deixa o cabelo Mais opaco Então, ó, galera, fica a dica aí pra vocês Sempre que vocês forem lavar o cabelo Água geladinha, tá? Vai dar mais brilho ao cabelo Vai tomar banho gelado agora, Vi Vou tirar até o chuveiro elétrico lá de casa Vamos? Já acabei de lavar Agora vai começar a transformação Né, Carol? Isso aí, galera Vocês estão pensando aí no que a Luísa vai fazer? Alguém tem alguma ideia? Algum palpite? As duas linhas não vai rolar, então? Não Nunca, obrigada, eu quero ir Tinha que ter tido um menino O Léo tá aqui me ajudando A cuidar dela, Leonardo DiCaprio Igualzinho, vocês podem ver Irmão Gêmeo Ele me ajuda aqui a cuidar dessas princesas E agora o Léo vai preparar o cabelo dela Pro primeiro passo da transformação Né, Léo? Vamos lá Pode ser aqui? Bia? Pode, ela que manda Vai, Lulu Pode Certeza? Tá certa disso? Sim Mamãe, eu tô sentindo uma foto de trás Quando ficar pronto Você vai esperar Igual a galera do vídeo Só vai ver no final Acha que só os duizinhos que vão ficar curiosos? Não, não Você também vai Eu vou fazer um franjão E eu quero ver Vocês preferem um franjão assim Ou o cabelo todo certinho Da mesma altura Eu gosto de franjão Fica bonita Então pode você não fazia, né? Sempre vai ficar assim, né gente? Vai Vem mais coisa por aí, né? Pra esse franjão, né, Lô? Vem mais coisa aqui pra esse cabelo Não é só isso Sim Se é pra mudar, vão mudar, né? Segura a ansiedade A curiosidade até o final Carol, aconteceu na sua cabelilheira? Então, Lô Eu sou formada há pouco mais de um ano Eu fazia faculdade de odontologia Completamente diferente da minha área Larguei minha faculdade no último período Pra fazer o que eu amo Que é, ó Deixar vocês mais lindas Eu adoro mexer com beleza Adoro mexer com cabelo E o que eu mais gosto de fazer É coloração Mas também gosto da parte de tratamento Porque não adianta você ter um cabelo Com uma cor linda Se o seu cabelo não é saudável, né? A saúde do fio é super importante Muitas pessoas não pensam nisso As pessoas só querem pintar Descolorir E não pensam em tratar o cabelo Ô, Carol A maioria dos seus clientes daqui São crianças ou são adultos? A maioria é adulto Mas eu tenho muitas crianças Inclusive amiguinhas suas Tem muitas meninas lá da sua escola Que vêm aqui A tia Carol é mãe da Duda Aquela minha amiga que gravou Do rover kart O vídeo do rover kart Então é a filha dela Não parece muito Mas eu sou a mãe Eu juro que sou Gente, ficou lima aí Já cortamos um corte Mas não é só isso Ainda vem mais Mas agora a gente Carol quer virar Gente, que eu não vi Quanto eu quero ver E aí, gente Eu viro ela Ou deixa ela ver? Não, vira não Vira Acho que eu vou virar Não, vira não Acho que eu vou virar Surpresa Você só volta pro espelho Depois de pronta Tchau, tchau Agora eu vou começar De fato Mostrar Muito ansiosa Tá bonita Meu novo estilo Isso já é impressa Interchamação Só virou pra frente Que não tem nada pra ver E vocês, Luizitos Quando vão no salão Ficam muito ansiosos Tem paciência Ficam tranquilos Eu fico meio ansiosa Meio? Só meio Só um pouquinho Só um pouquinho Vocês estão vendo Que eu dei uma colher de chá Pra ela, né? Virei ela um pouquinho Porque ela tava aqui Roendo os dedos Tanta curiosidade Isso porque é só um pouquinho Ansiosa Só um pouquinho Mas já já Tô virando ela De costas pro espelho De novo Porque o resultado Ela só vai ver Junto com vocês Assim Só no final do vídeo Só no final do vídeo Era um presente Pra Luísa Ah, eu não resisti A Carol me conquistou Eu tô aqui, pai Eu tô aqui na cadeira Esperando mais uns minutinhos Tá bonito Esse cabelo laminado Tá bonito, né? Não Tá agora, velho A Maxa, ela não precisa tirar agora Bota a canela Rapidinho É, ué Basta a cabeça aqui pra mim Meu Deus Basta, basta 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 É, deixa eu pegar o pé Assim, vai Assim Ô, Dura Oi Que tua mãe fez aqui no cabelo? O que a Luísa tá aparecendo? Um periquito Com esse cabelo Todo assim E aí, periquitinho Tá beleza? Vou mandar uma foto pra tia Simone Eu sou muito periquito Ih, já ganhou um apelido novo pra escola, hein? Ah, tá Luísa periquito Vai ser o periquito da nossa sala Você vai ser nosso mascote E aí, agora? Ficou o periquitão completo? Só do Damião pra inventar essas coisas Socorro Ó, mas agora Uma mecha inteira loira Ai, tá adorando Mas ainda não acabou Ainda tem mais Meu Deus É muito forte a cor Olha isso E aí, gente Ó Caraca Fica bonitão, hein? Azulão Ó Tá lindo Aqui na câmera, tá? Daqui a pouco a gente mostra o resultado final A gente tem Mulher sofre pra ficar bonita E aí Tá bonito o teu cabelo varam? Tá lindo Olha Que arraso O que você fez no cabelo? Banho de verniz Muito bonito Obrigada Também mereço, né? O trabalho desse canal Dá licença E aí E aí Mais umas duas horinhas Tá pronta, doido? É Um pouquinho mais, talvez Ah, Luza Tá tão cedo Uma hora da tarde Então Tá cedo Um pouquinho da tarde Ah, muito A gente veio aqui Desde meia da manhã Tomara que não tenha que recogimentar Pra gente não ficar mais duas horas Esperando segmentar Pelo que eu tô vendo aqui, filha Vai precisar, sim E aí, Léo O que você acha? Vai precisar? Com certeza Ai, ai Finalmente E aí, filha Não sei, né? Ainda não sei Cadê? Olha pra mim Ó Tá bonito Não tá pronto Mas tá bonito Tá bonito Vai ficar muito mais E você só vai ver no final Agora a gente vai cuidar do cabelo Porque não adianta tá com uma cor bonita E o cabelo não tá tratado Ah, é? O que vai rolar agora, Carol? Então, agora a gente vai fazendo o cabelo da Lu O banho de verniz Com efeito espelhado Pro cabelo dela ficar mais lindo do que já é O que que era aquilo que você passou, tia? Era um creme de hidratação? Era um creme de nutrição Nutrição Uh Tem diferença? Tem Não vem creme a creme Nada Esse é creme mágico da tia Carol Só vindo aqui pra conseguir Só dá pra ver a mancha preta Porque aqui parece que tá tudo preto Não dá pra ver o azul Isso aqui nela aqui é não Cadia É o reparador Ficou do banho muito com ele Posso virar? Calma Calma, tá com pressa? Muita De que? De ver Quero saber se você tá preparada Tô super preparada Eu vou aí de olho fechado Fecha o olho que a gente vai te virar Preparada? Uhum Um Vou te ver fechado Dois Três e Pode agarrar? Pode Que lindo E aí? O que você achou? Tá muito bonito Olha embaixo Olha Que show Agora você vai ficar toda metida Aí você joga pra um lado Joga pro outro Olha isso Tá muito lindo Ai meu Deus Curtiu? Amei Eu quero ver o Encamada Deixa eu ver o corte Vamos filmar aqui o corte Como é que ficou Ó Toda encamada Pra dar bastante leveza Movimento Baixa um pouquinho a cabeça Ó Tá muito lindo, filha Já tá tudo no gelo Calma Ai que lindo Tá metida já? Ai Tá metida Se for feira Vem pra escola Como? Será que alguém acertou O que você ia fazer no cabelo? Não sei Será? Sim Não sei Não sei Vamos ver? Vamos Vou abrir aqui o meu Vamos ver se alguém acertou Ih Ju Então a Ju Acertou O que a Lu ia fazer Acertou a cor E o que que ela vai ganhar? Vai ganhar uma promoção Uma nutrição Com uma escova É mãe e filha, né? Mãe e filha Vai ganhar uma nutrição E uma escova Pra ficar o cabelo lindo Maravilhoso Assim Será que a gente convence a Ju A pintar o cabelo igual o seu? Não sei E aí Ju? Não convence Será? Ai eu amei Ficou muito lindo E esse foi o vídeo de hoje Ficou assim o meu cabelo Ficou muito bonito Esse azul aqui E até escolhi assim camadinhas Eu amei Mas antes da gente finalizar o vídeo Vamos para os beijos especiais E os beijos especiais de hoje vão para Katelyn Silva Ana Luísa Ana Beatriz Stephanie Silva Maffer Fernandes Larissa Silva Bia Santana Miguel Capacia Laís Noemi E você? Quer um beijinho especial? Então vai lá no Insta e pede Que eu dou pra você Agora sim Eu quero agradecer a tia Carol Obrigada tia Eu vou ter feito esse meu cabelo lindo Eu adorei Que bom que você gostou Tá feliz? Muito feliz Isso é o que importa Olha como ela tá noiseta gente Olha isso Ai eu amei gente Tá muito lindo Mas então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E clique no sininho das notificações Pra toda gente que eu lançar um de novo A gente fica ó Coladinho Kisses Kisses Bye bye Tchau Fui